Hoje você vai aprender a fazer um bolinho de bacalhau totalmente permitido na dieta low-carb e cetogênica. Meu nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho e hoje eu quero te ensinar essa receita que é simplesmente um achado de tão gostosa que fica. Então se você gosta de receitas low-carb e cetogênicas, eu recomendo que você siga a gente no Instagram arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, porque lá a gente sempre posta receitas na forma de imagem e texto escrita para você só salvar, para ver na hora que você quiser. Também recomendo que você dê o seu like e se inscreva no canal para ajudar a gente. Tendo dito tudo isso, vamos para a receita. Então o primeiro passo para fazer o nosso bolinho de bacalhau low-carb é pegar cerca de 350 gramas de abóbora cabochá, também conhecida como abóbora japonesa, que é aquela da casca mais escura, redondinha. Eu gosto de comprar na feira já descascada, porque eu acho que dá bastante trabalho descascar em casa, mas tem gente que sabe descascar bem, colocando no forno e tal. E agora que ela já está em cubos, cortada em pedaços menores, a gente vai levar ao micro-ondas por 6 minutos, mais ou menos, 5 a 6 minutos, ou levar ao forno. A ideia é amolecer a abóbora, mas sem ter que cozinhá-la, porque assim a gente não tem que adicionar água, ela fica mais seca, e ela ficando mais seca é mais fácil para a gente moldar os bolinhos depois. No caso eu vou fazer levando ao micro-ondas, já volto a mostrar como é que fica. Eu deixei por cerca de menos de 5 minutos, eu não sei se está dando para ver, mas ela está soltando bastante vapor agora, e o ponto é mais ou menos um ponto que você consegue amassar com o próprio garfo, está vendo? E a ideia é justamente essa, a gente amassar essa abóbora até fazer uma espécie de purê só com o garfo. Pronto, consegui amassar bem, ainda tem alguns pedaços grandinhos, mas tudo bem, porque a gente ainda vai adicionar outros ingredientes e vamos continuar misturando. O ingrediente que a gente vai colocar agora é uma colher de sopa de manteiga, uma colher e meia, alguma coisa assim, e vamos adicionar também um ovo. E agora vamos continuar misturando. Agora a gente já tem uma consistência bem mais de purê, depois de adicionar o ovo e a manteiga, está vendo? E a gente vai adicionar os temperos e o ingrediente principal, o bacalhau. Então eu vou adicionar um pouco de salsinha e cebolinha, que eu tenho aqui congelada. Eu acho que salsinha e cebolinha combina muito bem com o bolinho de bacalhau. Aí você põe a gosto também, se não gostar de salsinha e cebolinha, tudo bem também, pode colocar outros temperos, pode colocar alho amassado, pode colocar cebola, enfim, os temperos que você preferir mesmo. E aqui eu tenho cerca de 150 gramas, 250 gramas de bacalhau. Eu vou desfiar ele um pouquinho mais na mão aqui, conforme eu for adicionando. Então tem que ser bacalhau desfiado. Eu comprei esse bacalhau que já é dessalgado e relativamente desfiado, então eu vou continuar desfiando ele na mão. Aí eu vou adicionar aqui, lembrando que são 350 gramas de abóbora cabotinha, tá bom? Então eu vou misturar e já volto para mostrar mais. Bom, aí a gente vai ter uma massa assim. Eu já coloquei sal também, você coloca sal a gosto. Dá uma experimentada na massa, vê se você acha que está bom de sal. Depende também do quão salgado está seu bacalhau, né? No caso eu comprei um que já é dessalgado. E depois disso, o que a gente vai fazer é o seguinte. Se estiver dando o ponto de enrolar, que eu já vou te mostrar o ponto, aí a gente vai começar a enrolar os bolinhos, né? Vamos ver o ponto que está. Olha, eu acho que está um pouco mole demais. E se estiver mole demais, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouco de farinha low carb. E aí você pode colocar a farinha que você preferir. No caso, eu vou usar a farinha de maracujá. Mas você poderia utilizar de amêndoas, pode utilizar de linhaça, de coco. Enfim, a farinha que você preferir. Tem um vídeo que eu falo sobre todas elas, vou deixar aqui na descrição. E aí você vai adicionar a farinha aos poucos, até dar o ponto. Eu vou começar adicionando duas colheres de sopa, que é cerca de 25 gramas, mais ou menos. Algo entre 20 e 30 gramas. E eu acho que já vai ser o suficiente. Vamos ver. Também eu vou testando aqui com vocês. Ah, eu acho que já vai ser o suficiente sim. Até porque a farinha de maracujá, ela é relativamente seca, né? Mas eu acho que ela vai ficar bem nessa receita. Já deu pra ver que tá dando mais corpo pra nossa massa, deixando ela mais densa. Ótimo. Então, vamos misturar até ficar homogêneo. E aí a gente vai fazer aquele processo de enrolar os bolinhos. Passar no ovo, que tá aqui à esquerda. E depois passar aqui numa mistura de farinha de amêndoas com queijo ralado. Eu tenho aqui 30 gramas de farinha de amêndoas e 30 gramas de queijo ralado, queijo parmesão ralado. Mais uma vez, não precisa ser necessariamente essa farinha low carb. Mas eu acho que a farinha de amêndoas vai combinar bem com o bolinho de bacalhau. Inclusive, eu poderia estar utilizando a farinha de amêndoas aqui pra deixar a massa mais densa. Também ficaria legal. Bom, acho que você já entendeu como é que faz, né? Eu vou terminar de misturar aqui e vou enrolar um bolinho de exemplo pra você ver como é que é. Vamos lá, pegar um pouquinho da massa. E enrolar no formato que você quiser. Pode ser bolinha, pode ser mais compridinho, que geralmente bolinho de bacalhau é um pouco mais compridinho. Vamos passar primeiro na farinha até. Ele já tá um pouquinho grudento. A gente passa aqui na farinha com o queijo ralado. Depois podemos passar no ovo. Então, novamente na farinha com o queijo ralado pra dar a segunda empanada. Ótimo! E a gente vai repetir o processo até terminar a massa, né? Lembrando que se faltar ovo ou se faltar essa combinação de farinha com o queijo ralado, é só fazer mais. A combinação aqui é de um pra um. E aí a gente vai pôr numa assadeira, que tá aqui no cantinho da tela. Numa assadeira ele vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura alta. O meu aqui eu vou pôr 250 graus por cerca de 5 a 10 minutos. Depois eu falo certinho o tempo pra vocês. Que é realmente só pra secar ele e secar e formar a casquinha em volta, tá certo? Então não vai precisar ser por muito tempo. Até porque esse bacalhau já tava cozido. Então eu já volto com os detalhes e com a degustação. Como você vê, é fácil fazer essa receita. Ela lembra bastante a receita do croquete que eu já fiz aqui no canal, croquete de carne. E é mais ou menos o que a gente usa pra substituir a batata. É essa combinação de abóbora com queijo ralado, com ovo. E dá uma liga legal, só que muito mais baixa em carboidratos. A abóbora tem cerca de 7 a 10 gramas de carboidratos. Que é menos da metade do que a batata. E por isso que você pode consumir esses bolinhos, esse bolinho de bacalhau, na dieta low carb ou cetogênica. Se você for pensar, a gente usou 350 gramas de abóbora aqui. Dá cerca de 30 a 35 gramas de carboidratos líquidos em tudo isso de bolinho. Mas ninguém come tudo isso, né? A pessoa vai comer um bolinho. Então é praticamente um décimo da receita. Cada bolinho aqui tem cerca de 5, 3 a 5 gramas de carboidratos líquidos. Então é super tranquilo pra consumir na dieta low carb ou mesmo na cetogênica, não é mesmo? Se você quer mais receitas low carb e cetogênicas, recomenda o nosso livro 120 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso. Ele tá com frete grátis pra todo o Brasil. Todas as receitas. Tem foto, quantidade de carboidratos, modo de preparo. Tem receitas de almoço, jantar, café da manhã, lanches, drinks, molhos, bolinhos e outros tipos de quitudes pra festas. Você vai gostar. Muito recomendo. Tem link aqui na descrição. Também tem link na descrição pra loja Tudo Low Carb, que forneceu a farinha de maracujá e de amêndoas que eu utilizei nessa receita. Tendo dado todos esses recados, vou experimentar. Nossa, 100% divino. Gostinho de festa junina aqui, que eu me lembro de comer isso na festa junina, quando tinha aqui no Brasil. Também lembro de comer isso quando fui pra Portugal. E esse ficou muito bom. É claro que é um pouquinho diferente do outro, porque tem um pouquinho de gosto de abóbora e o outro tem um pouquinho de gosto de batata. Com certeza o gosto do bacalhau é o mais presente. Achei que ficou muito bom. E mesmo que esse daqui já esfriou um pouco, né, desde que eu tirei do forno, ele já esfriou, continua crocante. Então se você comer logo na hora que sair do forno, vai ficar super crocante, super gostoso. Inclusive, esse daqui ficou cerca de 10 a 15 minutos de um lado. Aí eu virei eles e deixei mais 10 a 15 minutos, tá? Ele ficou mais douradinho de um lado do que do outro. E aí você vai sempre dando uma olhada pra não deixar torrar. Mas com certeza valeu a pena. Aqui do lado eu vou deixar um outro vídeo pra você assistir, que você vai gostar muito. E aí um tanquinho pra você se inscrever no nosso canal e não perder nenhuma das receitas que a gente solta a cada 15 dias. Ou dos nossos vídeos informativos, que geralmente é o Gui que grava. E aqui embaixo tem um botão de Seja Membro pra você ajudar a patrocinar o nosso canal. De toda forma, a gente se vê numa próxima semana. Siga a gente no Instagram, arroba senhor tanquinho. Um forte abraço!